A sua amiga veio me falar logo depois que você foi desabafar sobre nós dois E o passatempo dele é fazer naima e o meu era fazer amor Na minha cama tô me apelada e na DNP e aí como eu tô É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe comigo até o tapé diferente, deixa a marca na sua boca e o seu corpo É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até o tapé diferente, deixa a marca na sua boca E o seu corpo mente, amo E o seu corpo mente, amo Retrospectiva 2021 Totalmente Remixes by DJ Kleber Mix E o passatempo dele é fazer naima e o meu era fazer amor Na minha cama tô me apelada e na DNP e aí como eu tô DJ Kleber Mix É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até o tapé diferente, deixa a marca na sua boca e o seu corpo E o seu corpo mente 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 Vem que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta, sabe que comigo até o tapé diferente, deixa a marca na sua boca Tchau, tchau